No futebol há muita coisa interessante, há muita coisa inédita no futebol, há muita coisa criativa no futebol. Há, por exemplo, uma máxima que diz o seguinte, olha, o treinador quando gosta de um jogador, ele briga, ele xinga, ele grita com o jogador, todo mundo assiste e isso é uma demonstração de que ele gosta desse atleta, tem apreço pelo atleta, tem apreço pelo futebol e tem apreço pela pessoa. Será que isso é realmente razoável? Você gritar com o outro para dizer que gosta dele? Vamos tratar deste assunto e verificar o que há de verdade em tudo isso. Vamos verificar? Normalmente nos clubes de futebol, os treinadores são a autoridade máxima da sua comissão técnica, embora haja um diretor, eles estão, os treinadores, acima de todos. Porque eles têm o domínio da equipe, a escalação dos jogadores, eles sabem como fazer, eles conhecem, eles são do ramo ou já foram jogadores de futebol. Mas também quem não foi jogador de futebol, mas fez curso acadêmico e se preparou de uma ou de outra forma, ele tem uma luz maior para comandar o vestiário. Então nós percebemos alguns casos muito interessantes. Há jogadores, por exemplo, que relatam o seguinte, quando o treinador começa a gritar na beira do gramado, eu nem olho para o lado dele, porque pode ser comigo e assim eu ignoro e não fico sabendo, e ele continua a gente com o estádio cheio, a gente não ouve e fica tudo por isso mesmo. Agora, neste momento, é diferente. O estádio está vazio e tudo o que alguém diz dentro do campo, todos ouvem. E a verdade é que, embora a diferença do estádio vazio sem a presença do torcedor, as manias, os hábitos, os costumes, o que fazem os atletas dentro de campo, os árbitros, os dirigentes e os treinadores, todo mundo fica sabendo porque eles não mudam seus hábitos. O torcedor não está lá. Então, começa aquela gritarinha, aquela coisa e todo mundo ouve, todo mundo. Alguns treinadores, estes comandantes, até tiram os microfones de perto dos seus reservados, da sua área técnica, para que nada seja escutado. Ora, se as emissoras de televisão pagam para transmitir os jogos, ela tem o direito de colocar os microfones ali. Mas não é isso que eu quero falar, somente isso, eu quero falar um pouco mais. E esta verdade e estes fatos, eles ficaram muito mais acessíveis aos torcedores, ao telespectador, ao ouvinte de rádio. Por quê? Porque sem o público, todo mundo ouve o que todo mundo diz, como falei anteriormente. E é possível saber quando o treinador pega ou pede um jogador. Muitas vezes, não, ele faz isso porque ele gosta, ele tem muito apreço, ele acredita, ele quer entusiasmar. O jogador precisa, não, ninguém precisa de grito para executar a sua tarefa, desculpa. Mas eu não acredito nisso. E estes fatos todos permitiram que eu chegasse à conclusão de que o Renato e o GPR são jogadores que o Renato gosta muito. A se confirmar essa tese de que os treinadores brigam e gritam com os jogadores que eles gostam. Porque o Renato grita o jogo inteiro com o Ferreira e grita o tempo todo com o GPR durante os jogos. O Ferreira, então, é o preferido. Basta, não, não precisa nem passar na frente do Renato, pode estar do outro lado do campo, o Renato já está gritando com ele. Isto não pode ser uma boa recomendação, não pode ser uma boa atitude de um treinador com os seus subordinados, porque não pode ele gritar somente com dois, ele tem que gritar com mais gente, tem que gritar com mais gente. Eles gritam com aqueles que aceitam mais, tem um temperamento um pouco diferente naquela hora que estão jogando, enfim. Por exemplo, o Fernando Diniz do São Paulo que grita e xinga o Luciano, é uma festa. É uma festa. Mas há depoimento de que eles se dão muito bem. Então, os jogadores preferidos do Renato no Grêmio são o Jean-Pierre e o Ferreira. É preciso saber que tipo de resposta eles dão quando o Renato não grita com eles e qual é o comportamento deles quando o Renato grita com os dois jogadores. Isto é um assunto para ser observado daqui para frente. Comecei a pensar sobre isso desde o jogo de, agora, do Grêmio contra o São Paulo. A gritaria que fez o Renato ao lado do campo, habitual com o Ferreira, e neste último jogo ele gritou muito, mas gritou muito mesmo com o Jean-Pierre. Com o Tassiano, muito pouco. Com o Luiz Fernando, em jogos anteriores, muito pouco. Com o Robinho, muito pouco. O Thiago Neves, quando estava no Grêmio, não se ouvia. Então, esta é a observação que faço. E cheguei à conclusão, o Renato gosta demais do Jean-Pierre e do Ferreirinha. Porque está sempre expondo estes dois jogadores, inclusive as críticas, nas horas das entrevistas coletivas. Um abraço.